O Instituto do Sono fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas antes de dormir rolam na cama de um lado para o outro diversas vezes. Vamos fazer uma enquete na rua e perguntar para as pessoas depois de quantas roladas as pessoas conseguem dormir. Vamos nessa, é a enquete do dia aqui no Paranóia na TV. O Instituto do Sono descobriu que antes das pessoas dormirem as pessoas rolam de um lado para o outro na cama diversas vezes. Depois de quantas roladas o senhor consegue dormir? Não tem conta, é diversa, umas 500 mais ou menos. Tá nessa? Não é nenhuma não, meu Deus. Qual é, amor? Não é uma pergunta, bicho, porra. Fora, moia! Quantas roladas o senhor dá antes de dormir? Agora sim. Eu me viro para um lado e me viro para o outro. Umas duas roladas. Cada um tem o seu caracol, né? Eu não dou muitas roladas na cama, poucas roladas. Dorme mais tesinha assim, né? É, mais tesinha. Eu não vou evitar. Eu não vou evitar. Eu não vou evitar.